Botão à vista! Mas por que estamos atrás de um botão? Pra mostrar pra todo mundo onde é que se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades! Ah, botão vermelhinho! É só clicar com o dedinho! Vem, vem brincar, Lirica! Vem, vem brincar comigo, vamos transformar! Um, dois, três e... Lirica, rica, rica, pula, estica, vamos até lá! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos! Todo mundo junto nesse mundo de aventura, junto e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala Os Caçadores de Sonhos Escolha uma mão! Ai, pera! É... Eu escolho... Aquele! Por que será que o balão de sonho tá sozinho no céu? Será que ele tá perdido? Será que é de uma criança perdida? Ai, de quem será esse sonho? Precisamos descobrir, Lilica! Vamos ajudar esse sonho, dona! Oh, Zepp! Ripilica, Zepp! A gente precisa salvar aquele sonho roxo! Ajuda a gente! Para a plantação de sonhos! Será que é um sonho agitado ou calminho como uma tarde de chuva? Opa! Lito! Que bom que você tá aqui! Você viu um balão roxo voando por aí? Sim! Foi ele que me trouxe até aqui! Mas já olhei em todo canto e não consigo encontrar! Hum! Sonho perdido! Sonho fujão! O que mais, hein? Bom, aqui tem uma boa vista da plantação! Vamos sentar e ficar de olhos abertos? Vai que ele aparece! Ahá! Olha ele ali! Parou por quê? Por que parou? Vitor! Esse aí é um sonho de alguém que quer ser cantora! Uau! E eu poderia ajudar o sonho dela com a minha super flauta cajado? Tipo, acompanhar enquanto ela canta, sabe? Uhum! Ah, moleque! Olha lá! Uh! E agora? Tá muito, muito lá no alto! A gente nunca vai conseguir pegar! Já sei! Ah! Agora pode ir, Vitor! Pra onde? Pode subir aqui em mim, ó! Aí a gente alcança lá no alto! Mas é um alto muito alto, né? É, mas a gente tem que ir até lá, né? Tá, eu vou! Pena que o Zeppi não tá aqui pra ajudar a gente! Tem que ter algum jeito da gente conseguir pegar esse balão! Você viu? Eu vi! Vitor! Olha! Olha! O balão tá acompanhando a sua música! Esse sonho só pode ser seu, Vitor! Toca mais! O balão tá vindo! Vem! Vem, sonhozinho! Não desanima, Vitor! Eu tenho mais um plano! Eu já volto! O guia do colecionador que emprestou! Ah! Que dia genial! Vem! Eu? Claro que é você, menino! O sonho é seu! Você tem que pegar! Mas... Mas... É muito alto, então aí eu... É que... Tipo... Eu tenho medo de altura! Pois então, eu posso ajudar seus sonhos a se realizar! Mas você vai ter que vir junto! Pronto? Uhum! Vai, Vitor! Eu quero continuar tocando minha flauta cajado pra sempre Sou eu e eu já sabia A música é meu sonho O mais legal é que você venceu o seu medo pra seguir com o seu sonho Com uma ajudinha nossa, né? Toda vez que eu tenho algum medo, eu peço ajuda Tenho alguns medos, o maior deles é o de altura Medo, eu tenho medo Quando os meus amigos mostram que não é tão alto Respiro fundo, calculo bem Como será meu salto? O medo fica pequeno O medo fica pequeno Agora vou pular Um, dois, três e já Terrizei Vem, vem brincar E Ica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Ica, Ica, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz As Aventuras de Lilica A Coala Dona e a Bolha Voadora Já sei! Você é um passarinho! Uhum! Olha, Lilica! Gente, vamos ajudar a guida cientista a testar bolha voadora? Sim, sim, sim! Uhum! Vamos, Lilica! Tô curiosa! Tomara que a bolha funcione mesmo, né? De verdade e verdadeira A gente tem que ir ajudar e ver Oh, Zepe! Ripilica, Zepe! Pra Vila do Amanhã na Floresta das Araucárias! Estamos chegando, guida cientista e super bolha voadora! Então essa é a famosa bolhona voadora, guida cientista? É sim, Lilica Demais, né? E preciso de uma voluntária para os primeiros testes Eu até ia me oferecer, mas sabe como é? Ajudo mais aqui no chão Eu vou! Eu nasci preparada para testar essa super bolha voadora! Excelente! É preciso dizer, menina dona Que tudo está em fase experimental Precisamos nos dedicar aos passos do teste Para responder nossas hipóteses Está bem? Pode confiar, guida cientista Eu vou fazer tudo certinho Menina dona? Você me escuta? Câmbio? Na escuta sim, guida cientista! Câmbio! Excepcional! Vamos ao passo 1 Testar a função flutuar Flutuar? Ativando! Eita! Que rápido! Ui! Eu estou parecendo uma pena do Zepe! Uau! O que é isso? Será que eu fiz alguma coisa errada? Eu não mexi em nada, guida? Guida cientista! Está tudo bem, né? Uma anomalinha... Dona! Precisamos pausar o teste! Câmbio! Ai! Ufa! Ainda bem! Guida cientista! Dona! Dona! Aperte o botão amarelo! Hã? O que? Guida! Ai! A bolha está subindo muito! O céu é lindo daqui! Será que eu fiz alguma coisa de errado? Aperta! Apertar? Um botão? Mas qual guida? Guida? Ai! Eu não estou conseguindo te ouvir! Guida? Guida cientista? Vitor? Lilita? É o drone da Vila do Amanhã! Coala! Botão amarelo e botão branco! Certo! Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo! Tá, entendi! Amarelo aqui, branco ali! Não pode errar, Doninha! Vamos lá! E agora? Não tá acontecendo nada! Ai, gente! E se eu tiver feito errado? Ah! 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 Você tá bem? Aham! Guida, eu fiz tudo errado, né? A ciência é feita de testes que são feitos de erros e acertos para evoluirmos nos experimentos. E você tem a coragem de uma verdadeira cientista aventureira! E sua ajuda confirmou a hipótese de que preciso aprimorar a segurança da bolha. Por favor, né, guida cientista? Já quero ir de novo! Como será que é voar? Eu sempre quis saber Eu olho o passarinho e vejo a asa bater Ficou pensando em lembrar uma roupa pra voar Bem alto no céu, que flutue no ar Pego lápis, papel, tesoura e tecido Faço logo os testes É um projeto de risco Erro e refaço Pra ficar perfeito Já me vejo no espaço Com cabelo ao vento Já não sei se é verdade ou imaginação Só sinto que eu vou alto com minha invenção Só sinto que eu vou alto com minha invenção Vem, vem brincar Irica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Irica, Irica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Junto e Felica As aventuras de Lilica, a coala Vito Lá no Alto E aí, dona, tudo pronto? Já tô filmando, Lilica Beleza É hora do... Sapateado Tagadagadá Tagadagadá Ei, seu drone Tá em seita A gente tá gravando Foi mal aí, Lilica É que eu vou conhecer a vila lá do alto E quero convidar vocês Sério? E como é que você vai pra lá, Vito? Ah, a guida cientista Ajeitou a bolha voadora pra eu viajar Que legal E aí, a gente se vê lá? Fechou Ei, Lilica Você não tá surpresa que o Vito arrumou coragem pra voar? Eu ainda tô sem acreditar, dona Mas tô doida pra ver Ô, Zepe! Vipi, Lilica, Zepe! Para a vila lá do alto Eita, tem um tempão que a gente não vai pra vila lá do alto É mesmo Ai, como eu tô empolgada Aqui é muito lindo Muito, né? Já sei A gente pode fazer um filme pra mostrar pro pessoal da Vila do Amanhã Demais! Eu topo Já tô filmando Amei! Vou encantar a Vila do Amanhã com as minhas dancinhas! Como morador da Vila do Amanhã, eu tenho que ser estrela desse filme É... Tá bom Tá bom Que tal a gente começar brincando um pouco pela vila? Ah! 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 Gente, já sei Faltou fazer uma coisa Pular nas super flores molas Quer ver? Uau! Aqui é alto demais E aí, não acha que pular nas flores seria bem? Ah! Ah! Peguei! Ai, Guido! Que susto! Por pouco, hein, Lilica Mas, ó Eu acho que o pessoal da Vila ia amar essa cena das flores molas Mas é perigoso Não se a gente usar equipamentos de segurança Né, Guido? Aham! E então, Vila do Amanhã Vamos pular nas flores molas? Vamos sim! E eu vou primeiro Tem certeza, Vila do Amanhã? Eu sou o menino da Vila do Amanhã e não posso pular Fora dessa Não pode pular fora de pular? É, eu tô falando sério, Lilica Tá tudo bem, Vito? Tá Tá sim Tudo seguro, Vito! Você bem? Ei, Vito É, eu posso ir primeiro Quer? Não! Eu vou! Uau! Você filmou tudo, dona? Aham Ah, ótimo Agora todo mundo da Vila do Amanhã vai rir da minha cara Mas, Vito, você foi muito corajoso É Tão corajoso que precisei da sua ajuda Ué? Mas isso é ruim? Claro Você não tem medo de nada, sabe? Dançar, engraçada Ei! Por que você tá fazendo isso? Para, Koala Você toca muito mal Koala Tá tudo errado Ué! Mas eu não era boazona, sabe tudo? Tá, entendi É que é feio eu não conseguir fazer as mesmas coisas que vocês Vito Você tá falando isso só porque a gente é menina? Eu é... Não Sim, foi mal, gente É Melhor mesmo, Vito E, olha aqui Os melhores momentos do filme são quando vocês estão juntos nas cenas Estão vendo? Pra falar a verdade A cena mais engraçada é da sua queda É É mesmo O pessoal da Vila vai dar muita risada Quase todo mundo tem dois olhos e um nariz Cabelo, orelha, boca, quatro membros, vinte dedos Mesmo assim não tem ninguém que é igual a outra alguém Cada um é cada um, seja você também Tem gente impaciente, tem gente sossegada, tem gente inteligente, tem gente engraçada Tem gente criativa, tem gente concentrada, tem gente detalhista, tem gente bagunçada Quase todo mundo tem dois olhos e um nariz Cabelo, orelha, boca, quatro membros, vinte dedos Mesmo assim não tem ninguém que é igual a outra alguém Não tem Cada um é cada um, seja você também Tem gente que é do esporte, tem gente que é forte, tem gente que é sério Tem gente que tem sorte, tem gente que é cego Tem gente que não dança, tem gente que é adulto, tem gente que é criança Vem, vem brincar E rica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e vim, de verra Vem, vem brincar Pica, rica, pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Luto e Felicia! As Aventuras de Lilica, a Koala O Eclipse Hoje de tarde o céu vai ficar todo escuro Vai acontecer um eclipse solar Isso acontece quando a lua fica perfeitamente alinhada entre o sol e a terra É um evento raríssimo que esconde a luz do sol por alguns instantes Mas é assim, tudo, tudo mesmo vai ficar escuro? Sim, é como se toda a luz do mundo se apagasse O eclipse vai acontecer daqui a pouco, ao meio dia Por isso que estamos aqui, pra pedir a ajuda de vocês Tem algum jeito da gente se proteger? É que sabe gente, a dona, a gente, né? Tem medo do escuro É, não, é que... Eu tenho sim Mas a ciência vai nos ajudar Eu fiz alguns testes de óculos com filtros especiais de proteção Vejam É tipo óculos de sol? Não, são óculos de eclipse Óculos de eclipse solar Isso, e precisamos fazer esses óculos para todos os habitantes do mundo ripilica Assim, quem olhar para o céu, poderá fazer isso em segurança Não é seguro olhar para o eclipse sem esses óculos, porque isso fere os olhos Já sei! E se a gente pedir ajuda para o Guido Inventor? Ótima ideia, Koala! Ele com certeza tem o material que a gente precisa Ok, então precisamos ir rápido Eu encontro com vocês na casa do Guido Inventor Combinado! Oh, Zepe! Ripilica, Zepe! Vamos para a Vila dos Guidos! Ei, vai dar certo, né, Lilica? Vai sim, Doninha Vai sim Eu trouxe os óculos que a Guida Cientista fez para ajudar a gente a produzir os outros Boa! E temos que fazer bem direitinho, né? E a gente precisa ser rápido 365, 366, 367 Pronto! Esse é seu, seu Guido Ai, pessoal! Acho que agora a gente precisa se dividir para cumprir a missão de dar óculos para todos Antes do meio-dia É, só assim vai dar para a gente ficar junto na hora do eclipse Beleza! Aham! Doninha, te encontro no contador do tempo Vamos ficar juntinhas na hora do escuro, tá? Quando eu tô com medo, a Guida Anciã sempre me diz para imaginar coisas boas, lembrar das coisas que a gente gosta de fazer, dos nossos amigos Ficaram bons? Uhum! Ficaram bons na Guida Cientista? Ficaram perfeitos, Koala! Esses óculos são muito, muito demais Esse é o aviso do contador do tempo de que faltam 5 minutos para o eclipse! Todo mundo preparado? Eu preciso encontrar a dona! Eu prometi que ia ficar junto com ela na hora do eclipse por causa do escuro! Está bem, mas seja rápida E agora? Já sei! Corre lá para ver se sobraram alguns óculos na sacola da Lilica para a gente Tem certeza? Tenho! Pode ir! Eu fico aqui com o Guido Vamos para a floresta das araucárias, seu Guido Acho que lá a gente pode se proteger do eclipse Eu... eu também tenho medo do escuro Mas eu acho que vai ficar tudo bem Vamos imaginar coisas bonitas, seu Guido E lembrar das pessoas que a gente gosta Doninha, Doninha! Está tudo bem agora! Eu estou aqui! Dona, já acabou? Todo mundo ficou bem? E você foi incrivelmente corajosa! Eu percebo o seu brinquedo Você me conta dos seus medos Eu te ajudo a desenhar Você me faz gagalhar Quando a gente ajuda alguém Um bom momento a gente tem Um lado o outro faz tão bem E quem cuida é cuidado também Eu te conto sobre o céu Das estrelas e o eclipse solar Você me ensina uma canção Nossa amizade faz a gente voar Quando a gente ajuda alguém Um bom momento a gente tem Cuidado o outro faz tão bem E quem cuida é cuidado também Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo Todinho e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal Que vão ficar sabendo de tudo Todinho na hora que surgir É naquele botãozinho vermelho ali, ó Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho Vem, vem brincar E Ica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Ica, Ica, Ica Pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar E ter amigos Todo mundo junto Nesse mundo de aventura Junto e feliz As aventuras de Lilica A madrugada mais escura do ano Eu não consegui dormir nadinha Nem eu Deve ser porque hoje é a madrugada mais escura do ano Oh, acho que tem mais gente que não conseguiu dormir Dona, Lilica A gente tá precisando da ajuda de vocês A Guida Anciã sumiu A gente não tá achando ela em nenhum lugar Como assim? Quando foi a última vez que você viu ela? Foi antes da gente deitar Ela me deu um beijo de boa noite e fomos dormir Ai, que estranho Mas, mas aguenta aí Que logo, logo a gente chega Será que a Guida Anciã foi viajar? Hum, mas por que ela viajaria sem avisar? Hum, a gente precisa investigar esse sumiço Vamos Oh, Zeppi! Repelita, Zeppi! Vamos para o portal da vila da manhã E se ela se escondeu pra brincar uma brincadeira de criança pequena? E se ela foi encontrar outros amigos? E se ela foi comprar um presente pro Vito? Hum, pode ser Vamos lá descobrir Mas a gente já procurou no parque eólico e perto do rio? Aham Gente, eu acho que a gente precisa juntar as pistas e montar um plano de busca Aham Ontem vocês cuidaram das plantas, passearam no parque eólico E fizeram uma fogueira antes de dormir Aham Vito, e quais são as outras coisas que a Guida gosta de fazer? Hum, deixa eu pensar Ela é muito engraçada E ela adora ouvir a risada de todo mundo Ela ama escalar Ela até me ensinou a escalar árvores, ó E ela adora escalar árvores nas madrugadas mais escuras do ano Ai, peraí! Você disse madrugadas mais escuras do ano? Uhum Tipo, hoje? Sim, gente, sim Tipo, hoje Então vamos pra floresta! Vamos! Guida! Ah, a gente não vai conseguir nunca achar a Guida ansia Vito, peraí! Ela gosta de escalar qualquer árvore? Ou tem a árvore que ela gosta de escalar? Hum, ah, eu não consigo lembrar Eu não tô conseguindo pensar direito Você tá sentindo falta dela, né? Uhum Alô, alô, a gente tá chegando! Que genial! Esse alto-falante veio ajudar muito nas buscas A gente pegou emprestado do Guido Colecionador O que mais? Guida! Você tá falando sério que a Guida anciã gosta de dançar enquanto come? É verdade! E é muito engraçado! Como é que ela faz? Gente! O que foi? Você tá pronto? Uhum Qualquer coisa, a gente tá aqui, tá? Uhum Antes de qualquer coisa, você precisa segurar firme na corda Uhum Uma coisa que ajuda é você não olhar para o chão Continue a subir Conseguir! Uau! Eu sabia que você ia conseguir Guida anciã? Uhum A gente pensou que nunca ia te achar, Guida Eu vim aqui para perto desta flor que ilumina as madrugadas mais escuras do ano Para iluminar meus pensamentos Eu fiquei com muitas saudades Eu fiquei com muitas saudades Sempre que você sentir saudades, menino Vito Lembre-se das coisas que a gente gosta de fazer juntos Uhum Como? Uhum Dança! Uhum Dança! Uhum Eu vou te abraçar, eu vou te abraçar bem forte assim Nossos melhores momentos Nossas danças, as risadas, aventura e brincadeira Uma amizade boa pra vida inteira Vem, vem brincar Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Um, dois, três e... Rililica! Rilica! Rilica! Rilica, rilica, pula, estica, vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Fundo e feliz As Aventuras de Lili, Cacoala O Sumiço do Balão Ah! 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 Aham! O balão tá fazendo ali sozinho! O balão aqui? É, olha lá! Mas a gente nem viu ele chegando com a guida baloeira! Que estranho! Por que será que ele tá aqui? Vamos lá ver? Parece que tá tudo bem! Não, não! Koala, a gente não pode! Ou será que a gente pode? Só uma voltinha, vai! Tá, tá bom! Mas é só uma voltinha mesmo, né? Me ajuda aqui! Eica! Segura mais forte, dona! Eu tô tentando! Não, 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 não! Seu balão! Volta aqui! E agora? A gente precisa de um plano! Vamos pedir ajuda pro Zepp! Oh Zepp! Ripelica Zepp! Ripelica Zepp! Vamos procurar o balão, Zepp! Não é nada do balão, dona! Zepp, então vamos pra Vila dos Guidos buscar ajuda! E se todo mundo descobrir que foi a gente que soltou o balão, Lilica? Lilica? Cadê você? Lilica! Se a gente usar este disfarce, ninguém vai saber que foi a gente! Será que isso vai dar certo? Calma, você vai ver! Eu tenho um plano! Olha só! Precisamos ser discretas! Ninguém pode descobrir que foi a gente que soltou o balão! A gente precisa achar o balão antes que a Guida Baloeira fique sabendo que foi a gente que soltou ele! Mas será que isso vai funcionar? É, não sei! Mas não temos plano melhor, né? É, não temos! Eu acho que a gente tem que continuar procurando! Uhum! Deve ter sido uma viagem radical, Seu Guido! Aham! Era a festa do caju! A gente comeu, dançou, voou pelos ares! Foi a última vez que eu vi o balão! É, Seu Guido! Sua história é muito legal, sabe? Mas a gente precisa ir! Obrigada, Seu Guido! O senhor viu o balão por esses dias, Seu Guido? Faz tempo que eu não o vejo! Quem vi agora há pouco foi a Guida Baloeira! Hã? E ela perguntou a mesma coisa! Se eu tinha visto o balão! Ai, que engraçado, Seu Guido! Todo mundo interessado no balão atualmente, né, dona? Dona? É, Seu Guido! Eu preciso ir agora! Depois a gente conversa mais, tá? Tchau, tchau! Ai, foi por pouco que a gente não encontrou a Guida Baloeira! Tô pensando aqui, Lilica! Será que não é melhor assumir logo que foi a gente que soltou o balão? Você não pode tá falando sério! Agora que a gente chegou até aqui! Mas e se, depois disso tudo, a Guida Baloeira não confiar mais na gente? E se, a gente nunca mais poder voar no balão? Já sei! E se, a gente colocar a culpa em outra pessoa? Não, não, não. Melhor não. Melhor não. Você ouviu o que eu ouvi? Uhum. Vamos lá! Lida! A gente tá chegando pra ajudar! Até agora eu não entendi o que aconteceu. Será que eu não prendi ele direito? É, é que assim, Guida... Então, não foi você, foi a gente. É que eu vi o balão, a gente teve a ideia de dar uma voltinha. Não deu certo, ele voou sozinho, puf! Chegou aqui! Ai... Você desculpa, gente! Hum... Eu disse que ela ia ficar brava! Hum... Vocês foram sinceras! Isso é bom! Todo mundo tá bem! Vai ficar tudo bem! Eba! 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 Voar de balão deve ser muito bom No alto do céu, bem longe do chão Voar de balão deve ser muito bom No alto do céu, bem longe do chão Lá, tudo fica tão diferente A minha casa fica menor de um dente Fico perto da nuvem, bem longe do chão Voar de balão deve ser muito bom No alto do céu, vejo a imensidão Lá, onde muda meu ponto de vista Eu viajo agora em contrapista Vejo coisas que antes não via Voar de balão deve ser muito bom No alto do céu, bem longe do chão Vem, vem brincar Lirica Vem, vem brincar comigo Vamos transformar Um, dois, três e... Lirica! 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 Pula e estica! Vamos até lá! No nosso almoço Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto, nesse mundo de aventura Loco e feliz As Aventuras de Lili, Cacoala Apolo, um cachorro especial Pega lá, Lili Pet! Cansou, Lili Pet! Vem logo! Uia! Você achou um primo seu! Um primo muito simpático! Ele é tão mansinho e um pouco tímido! Como será que ele veio parar aqui? A gente precisa achar o dono dele! Eu também acho uma boa ideia! Eu tô pronta pra missão! Por que ele veio sozinho pra cá? Onde será que ele vive? Come? E como dorme? Será que a dona dele tá sentindo falta dele? Como será que ele chama? Precisamos responder a essas perguntas! E eu acho que a gente tem que procurar o dono dele! Vamos começar pela Vila dos Guidos! Lili Pet, espera aí que a gente vai resolver essa missão! Oh, Zepp! Ripelica, Zepp! Vamos para a Vila dos Guidos, Zepp! E eu acho que ele tá curtindo a viagem! Ai, ele é tão bonzinho! Vamos pedir ajuda pra alguma guida! Ué, por que você parou, cãozinho? Já sei! Tá faltando a gente entender alguma coisa! Vem pra cá também, Lilica! A gente tem que andar sempre desse lado! Este lado é o... Esquerdo! O lado esquerdo do cãozinho! Isso! Eu acho que a gente pode pedir uma ajudinha ao Guido Ancião! Boa! Vamos lá! Tá tudo bem, seu Guido! O senhor sabe onde ele mora? Quem é a dona dele? Ai, menino! Essa boina é da sua dona! Ela deixou aqui quando veio me visitar! Sente o cheiro pra você descobrir onde ela está! Agora, ele vai encontrar o caminho até a dona dele! Pode deixar que eu entrego pra ela! Pera, menino! Ai, ele corre muito! Uia, corre! Vamos! Você me escutou chamando, não é, menino? Eu tirei um cochilo! Dizem que você podia passear um pouquinho, mas acho que você se perdeu, não é? Ele se perdeu, mas encontrou a gente com a ajuda do Vini Pet! Como ele chama, Guida? Ah, Paulo! Ai, que nome lindo! E acho que isso é seu, Guida! O Guido Ancião guardou pra você! Minha boina! Ela é linda, não é? Ela é muito linda mesmo! Guida, você vê com os dedos? Uhum! E com os cheiros, as texturas, os sons... Quero tentar ver como eu vejo! Uhum! Fechem os olhos! Que lindeza! Ela é macia e... e fofinha! Vocês querem ver mais coisas comigo? Queremos! Sim, sim, sim! Se a gente caminhar do lado direito do Apolo, ele para de andar, porque ele foi treinado assim! Vem pra cá, meninas! Deste lado de cá! Assim ele volta a andar com a gente! Ah, tá bom, tá bom! Eu sabia! Era por isso que ele sempre empacava! Ai, você é muito esperto, Apolo! É muito difícil não fazer carinho nele, não é? Mas se as pessoas fazem carinho nele, ele não consegue fazer o trabalho dele! Ele se distrai! E qual é o trabalho dele? Me guiar! Ele é meu cão-guia! Já que eu sinto e vejo o mundo de outro jeito! Ele me ajuda a caminhar com segurança por aí! É o meu melhor amigo também, não é, Apolo? Vocês estão ouvindo isso? Sim! Estamos sim! E é uma das coisas mais bonitas que eu já escutei! Eu também! Eu também! A nossa vida na Terra passa pelos sentidos E são cinco Pra decifrar os ambos, boca, pele, nariz, olhos e ouvidos Visão pra enxergar, prato pra sentir, olfato pra cheirar Audição para ouvir, balada pra degustar Feche os olhos pra escutar essa canção Sinta o vento abraçar a sua mão Mostra da sua boca é paladar em ação O cheiro da chuva traz lembranças Do meu verão Gente, gente! Já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês! Tem muito mais! Logo, logo, aqui no canal! Basta se inscrever pra saber! Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repenica! Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal! É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Ho, 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 ho!